Música Terça-feira É 22 de outubro De 2024 11 horas e 18 minutos Eita A informação do tempo Mudei de profissão Ô Bisa Qual é o tempo hoje? Tá sol agora? Previsão Previsão de chuva mais tarde? Não sei Gente, meu nome é Eliane Quem tá gravando é o Bonete Olá pessoal Essa mulher chata é Cláudia 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 Cacau Olha pra lá É quando ele tá gravando As pessoas estão falando com você Ela tem que cuidar da porta, Bisa É Hoje ela deu uma de porteira Gente, aqui é o restante da escarola da semana passada A escarola que rendeu, né Bisa? Sim, rendeu Essa verdura, gente Se eu fosse vocês comprar Vocês não compraram ainda, não? Ô povo, mal ouvido Eu canso de dizer pra vocês comprar Ó Ou são a Bisa, né pessoal? Ou são eu, por favor, gente Essa parte aqui vocês não estruam, não Ó Sabe por quê? Porque isso aqui Eu vou fazer os bolinhos Né? Coisa que o Bonete chega e regalou os olhos De alegria Isso mesmo Muito obrigada Como hoje é terça-feira O Bonete vai pôr isso aqui no Vinagre No vinagre Eu estou começando mais um vídeo No nosso canal História de uma Bisa nova Aqui no Youtube Aquele que gosta de mim Deixa o like O que não gosta Deixa dois Qual era o canal que dizia a coisa? Deixa eu me lembrar Eu já me esqueci Mas deixa pra lá Então, gente Eu vou usar as verduras que eu tenho Dentro da geladeira Os legumes O restantezinho E vou Deixar limpo e preparado Pra receber os novos Glória a Deus Hoje o Jorge foi lá Comprar Senhor, muito obrigado Gratidão Mais uma vez Nós temos ali, né? O dinheiro da feira Glória a Deus Então Somente gratidão Você põe lá, Bonete Depois você volta Ah Antes que eu me esqueça Você já bebeu água hoje? Tomou banho Ficou cheirosa Passou um batonzinho Se você gosta, né? E Eu quero mandar um cheiro Pra todos vocês E dizer pra vocês Quanto eu amo vocês Alguém já te disse Que te ama hoje? Eu digo E eu não digo de prosa Eu digo de verdade Eu amo todos vocês Beba água Gente, depois que nós estamos comendo pepino Olha como eu estou mais magra Mentira, gente Ai, isso Dá aí pepino Pepino, café da manhã Almoço, janta Gente, por favor Quando você deixa de beber É por você que você faz Exatamente Não é pelos olhos dos outros Vocês sabiam que eu pensava nisso? O tempo que eu pitava Ai eu pensava Ah, meu filho Vou me amar mais Né? Meu neto que tanto detesta Gabriel detesta Cheio de cigala Ah, ele vai me respeitar mais Me amar mais Homem, deixem de tolice Essas coisas você faz por você Né? É por você É como se arrumar Se tu não se arrumar O povo não está nem aí Então se arrume Se a gente fica bonita Deixa de fumar Deixa de beber Faça as coisas boas Mas faça por você É o lugar, né? Eu cheguei as neiras De pensar que Ah, vamos fazer isso Não vamos fazer nada Não vou mudar em você Em nada Não mudaram comigo Pra nada Certo? Ah, eu vou comer pepino Pra esmagse Quem esmagse Vai ser Vai comer pepino Pra ficar saudável, né? Você vai comer pepino Porque faz bem Pro intestino Faz bem pro organismo Pra pele É pra pele também? Qual é o animal Que come pepino? Vou negir Pisa, faz bem Pra pele Faz bem pra pele A pessoa não faz Máspita de pepino, Pisa? Coloca no... Ah, é? Eu não sabia Nunca viu, não? Não Eu já vi um pouco Com pepino nos olhos Sim, nos olhos Na pele Você vai comer A salada Vai ser pro intestino Se você quiser fazer a máscara Se você quiser fazer a máscara E a pessoa da vovodona Que ela bota Que ela come o pepino, né? Que era pra ficar nos olhos E se a pessoa quiser fazer a máscara Pisa pra pele Certo Aí fica a critério de cada um, né? Vou fazer um negocinho aqui Bem azedinho E eu falei pro Jorge Jorge, traga laranja pra nós Porque aqui em casa É uma safadeza, gente Da munganga, viu? Olha, gente É um tal da gente Querer beber alguma coisa Na hora que vai comer E isso é onde tá O perigo Faz mal pra gente A gente fica com o estômago delatado Imagina Vira uma lavagem Não é? É verdade Até mesmo a água Quando você bebe Se você tá se alimentando Você come um feijãozinho de farinha Tão bom Fazendo um bolinho Aí você taca dois canecos d'água dentro Aí vira aquele sangangu Dentro do estômago Né? Aí eu disse, olha Traga umas laranjas Porque Laranja é uma fruta Que eu não uso muito, não Aí eu disse aí Traga Porque a gente Quando for almoçar A gente me casca E finge que tá bebendo Um suco Alguma coisa, né? É um suco na casca, né? Aí eu disse Vê se acha umas laranjinhas maiores Meu filho Porque na feira tem umas laranjinhas Você é vergonha Desta manhã, né? Não que eu só goste de coisa grande, gente Não é Mas tem uma laranja que você vai... Mas pelo amor de Deus Quem tiver suas bananas desta manhã De mim não esconda, não E laranja também Eu não gosto dessas frutas Eu não vou fazer a mirada Mildinha, não Eu vou fazer Um vinagrete Esse vinagretezinho De repolho, pepino, tomate, cebola Eu vou fazer pra o almoço E também pra janta Caso apareça um filho de Deus Que queira uma marmita Eu boto na marmita Pra eles comerem também, né? Mas se não tiver A gente fica pra nós jantar Porque o vinagrete Ele é tão bom Ele fica tão concentrado Mais tarde Né, Ivonegui? Sim, fica até mais saboroso Fica mais saboroso Então, é isso aí Cheguei Olha Temperar um feijão aqui Que tá duro Pra botar um bichinho pra cozinhar de novo Oh, meu Deus Eu já tô aqui, sabe? Com aquela vontadezinha de merendar O que eu quero é merendar Feijãozinho, né, Visa? Fresquinho Pois é Mas Temperar e colocar mais um pouquinho Pra cozinhar, né? Vamos temperar com alinho Deixei ele ali Porque já vou botar Nas outras coisas aqui no fogo, gente Tá bom, gente Vou deixar pra trocar o pano de prato Quando terminar aqui As coisas Porque eu vou fritar bolinho de escarola E também Peixe, né? Peixe, né? Pronto Vou deixar aí Vou pôr um sal Um salzinho aqui no nosso feijão Deixei ele aí fervendo Enquanto a gente Põe o repolho no fogo Vamos fazer o repolhozinho O repolho 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 é bom pra Pra aliviar, né? O estorpedo, assim, no intestino O repolho faz bem pro intestino, né, Visa? Que é bom Tem alguns é feijos colaterais depois, né? Mas faz parte, né, Visa? Não vi repolho, a pessoa Nossa, Visa A bagaceira É uma bomba, né? Cebola Cebola Engraçado, gente O Jorge já chegou com as coisas Eu vou mostrar já pra vocês E eu não esqueci de mandar Ele trazer cebola Ah, é mesmo, né? Cebola pequena, né? Tá bem pouca Pimentãozinho Dois E um estalinho de coentro Que sobrou da semana passada Pra pegar um parzinho aqui Certo? Já te falei, Valeria? O que? Quando a Lili tinha 11 anos Um dia ela chegou da escola de sua mãe A senhora deixou trabalhar na casa de uma senhora Ela não anda E ela não tem nem cadeira de roda Oh, meu Deus Tem que levar ela pro banheiro numa cadeira Empurrando Eu disse, se você aguenta Ela disse, ela é bem miudinha Oh, meu Deus Xoxinha, né? Magrinha Ela vai me pagar tanto Gente, ela é tão pouquinho Oh, meu Deus É só a hora que eu chegar da escola Aí eu disse Tá Se você quer, né? Vá Lili foi Lili disse que a mulher comia arroz e repolho todo dia Nossa Pera Não tinha feijão, não tinha carne Não Todo dia era arroz e repolho Aí deixa a pessoa fraca, né? Oxe Você come arroz e repolho uma vez até vai Mas todos os dias Aí a mulher fazia pano de prato E Liliane quase toda semana trazia um de presente pra mim O dinheiro que recebeu O dinheiro que ela ia receber Oh, meu Deus Ficaria uns pano de prato Quando ela trabalhava, Liliane Ela trazia pano de prato pra... Ela comprava E ela comprava também roupa de cama Ai, que bom, né? Era Ela gastava o dinheiro dela Com roupa de cama Então desde muito pequena que ela já gostava de cuidar, né? Sim, já Agora vamos mudar de direção Tá repolho pra trás Sim Aqui eu vou com óleo Segura, minha filha, por favor Fazer os bolinhos de canolho É, eu vou preparar os bolinhos E depois no óleo mesmo a gente frita o peixe Certo? Vou colocar aqui um piquinho d'água Vou tampar Porque o repolho eu não gosto Que ele fique muito tempo, não Eu acho que não tem muita precisão, sabe? Ela ainda ficou um ano nessa senhora? Ficou mais ou menos um ano lá Pô, meu Deus A cadeira A senhorinha tomava banho É assim, né? Não gostei Se eu ver amarelo, velho, branco Ó o outro, não é? Tá vendo? Mais alaranjado, né? É E eu tô aqui com a cara e a coragem Botando os olhos tudo aqui Sem... Fazer teste Sem testar Os que eu fritei de manhã também estavam assim, claros Tava bom, é? Era um escuro E dois claros Isso aqui é pro bolinho de escarola, gente Os temperinhos tá tudo ali já Pessoal, quem não fez esse bolinho Faça É muito gostoso Nossa, pra mim nem precisa de mistura Sabe quem gosta, Vaneide? Gabriel É? É Vou colocar aqui um pouquinho De farinha É uma ideia, né, Bisa? Pra as crianças Se não gostam de chegar Desenhar legumes e verduras Faz em formato de bolinho Tenho certeza Que vão comer, hein? Aqui, gente Ó Escarola Pimentão E cebola E um pouquinho de coentro Agora eu vou misturar Tudo isso aqui Certo? Tá vendo? Não tem o que saber, não, meu povo Não tem o que saber Primeiro já foi Segundo Terceiro Ó Como tá sequinho, viu? Tá vendo? Ó Parece uns monstrinhos, sabe? Lembra os bonitinhos Que eu fiz uma vez, Vise? Parece uns monstrinhos Você esquece na hora Aí você põe num papel Gente, eu coloquei pressão Porque a bicha Não Ele não cozinhou ainda Tá duro Segura essa coveira aí, por favor Aí você tira Que dá pra não deixar queimar Se não ficar amargando, né? É, verdade Ó Vai colocando os outros, né? Quando eu vou colocar os outros Não vou ficar mostrando pra vocês agora, meu povo Por quê? Eu preciso dar uma carga no celular Senão não vai dar pra terminar O vídeo O vídeo, viu? Olá, meu povo Eu tava numa ligação Aí não fui mais na cozinha A Vânia terminou de gritar o peixe Aí, Jorge Receba a sua aí, tá? Pode ir Gente, olha que coisa mais linda Os bonitos carolos Os bonitos carolos E o peixe? Olha o peixe Peixe A salada Maravilhoso A salada O repolhinho O repolhinho do Jorge Olha aí, gente Arrozinho Vamos Falar na gira Cai de boca Nas verduras Nos legumes, né? Né, Jorge? É verdade Sobremesa com o que? Jorge tá com a tosse Melancia Melancia A gente tá tomando xarope Eu falei pro Jorge, gente Ele ia até no mercado ali E ia comprar Uma melancia bebê Vocês conhecem a melancia bebê? Aquela De pequenininha Ô, Boninha Por que veio tanto garfo, Fia? Porque eu tinha pego garfo pra bolinha E pro peixe Ah, tá É pro peixe também, né? Já pegou o peixe, Jorge? Já Aí ele foi lá, gente Não comprou uma bebê Comprou a mãe Com a adulta, né? É, comprou a melancia adulta Ela manda comprar uma melancia bebê Chega lá, caiu um caminhão de melancia Eu fui obrigado a pegar, né? Olha, que mentira, gente Tomou, olha Os caminhões de melancia Gente, coisa chata Essa tossezinha, viu? É uma cóssega na garganta Ah, não Pelo amor de Deus Eu não quero esse Não quero essa, né? Eu não quero nada Como que é o nome? Esse peixe, que eu já esqueci Esse peixe é pescada Pescada do sul Gente Isso Esse é um copo de arroz de ontem Você fez a receita de arroz? Não foi, eu fiz aquela receita Aí eu tirei umas colherzinhas Botei naquela panelada Que a gente é um Não vou ligar para o peixe? Não quero não, eu não vou Eu quero Eu quero A gente almoçou e jantou Né, com ele E sobrou o arroz Para nós almoçar hoje E foi só uma medida, querida Deus, maravilhoso Glória a Deus Olha aqui Bora lá Convido a você, ó Para participar desse Desse banquete E a chaiada, onde vai? A chaiada A chaiada? Deixa na mesa Aí você pega lá na mesa A chaiada Aliás, põe no seu prato já Né, bolinha Come aí Sem graça Pra tu comer aí dentro Nossa Obrigada, meu Deus Pelo pão Que o senhor não nos deixa Acaldar Obrigada Amém O irmão está do seu lado, tá? Só para estragar ele Não sei se é porque está azedo Então vai trocar Você vai ver Você faz um irmão doce, hein? Azedo O irmão tem dois motos a banheira dele Não abre escuro Olha, gente Bonito de calor, ó Muito bom Viu? Está irmã Maura? É Sério? Eu estou lá da chaca Daquela rua subindo Olha, irmã Maura Ainda está assistindo, irmã Maura Deixa aí nos comentários, minha filha Ah, que legal, Jorge Legal você Eu vimia muito peixe aqui na abertura É, Jorge Você vimia pescar? É a pesca Pescando Você está aqui um pouquinho na brasa Bebendo uma água Nossa, essa pescada Que legal Já montou Cada um só come um peixe quando ele se ficava pescado Mas é a pescada? Mas eu quero pescada, Jorge Que é pescada de rede Deitado na rede Deitado na rede? Estava no rio, batia a rede assim Toda vez que eu falo, né? Que eu quero falar com a Cossida, né? Para perguntar a história Pode perguntar Ele está na rede A rio da rede, né? A Cossida nunca vai Cossida na palma Está bem Vem A linda postou uma foto dela Super bem, graças a Deus Graças a Deus Eu vou ligar depois para ela Para ver como ela está, tá? Ah, não, eu vou lá Na cara dele Uhum Olha, gente Aqui está a sobremesa Para nós três E Jorge achou a melancia Em conta, né, Jorge? Em conta Aí comprou uma inteira Eu dividi aqui com Alguma das meninas Aqui do prédio, né? Porque é muito para nós, né? Olha aí Certo? Deixa eu um pedaço para amanhã Aqui está a benção Que eu disse que ia mostrar para vocês, né? Glória a Deus Graças a Deus Meu Deus Por mais Esses mantimentos Aqui estão Legumes Verduras E as frutas Alguém está ali embaixo E as frutas Estão ali Eu já mostro para vocês Deixa eu mostrar para vocês Por parte aqui Primeiro Ai Bioca Menino Foi tirado aqui dentro da lama? Foi? Vala meu pai do céu Ainda bem que tem água na torneira, né? Graças a Deus Aqui tem quanto, Jorge? Dois quilos Dois quilos, é? E o valor? Dez Dez reais Dez reais Dois quilos Não comenta não Ah, não é muito caro não, né, Jorge? Não, filho, não é caro não, meu filho Dá para Dá para a gente comer uma macaxeirinha de vez em quando Eu só não gosto Não, não, Jorge Eu não gosto não Eu só não gosto Deixa de mentira, Jorge Eu só não gosto de vaca tolada Eu prefiro a vaca fora do atoleiro, gente Se vocês me entendem, né? A mandioca Eu gosto ela Oi, Jorge, vai buscar limpa Separada da carne, né? Separada da carne Para mim eu gosto de costela E mandioca De repente até pode comer a costela com mandioca Mas se botar na mesma panela Pode Pode A minha filha é do mesmo jeito Diz assim Uma mandioca na costela É, pode ser Não, então a macaxeira é melhor Eu não gosto Não, não gosto não Porque a macaxeira cozinha bem E a carne também É por cada hora Tá aqui, gente Eu já vou Dar uma lavadinha E aqui Esses aqui Tu comprou solto ruim Quanto, Jorge? Quatro reais Mas nem a cada um, não, né? Não, o quilo é cinco e pouco Eu usei sempre por exemplo Ah, tá Quatro reais os três chuchus, né? É por quilo E o pepino também foi por quilo? Por quilo também pode Só comprou esses hoje, não foi? Só esses dois? Foi esses dois, ó É, a nossa família botou mais dois aí, né? É, tinha, mas nós botamos hoje E tinha? Não tinha E era um saquinho que tava lá na feira tudo murcha Ó, a minha paciência tá assim Igual a da Luísa Vocês já viram? É, no... Nenhuma plataforma, né? Tem uma menininha Acho que é na creche Né, Ivoneito? Sim Aí a menina chega e diz Porque tem uma pessoa que é meio chata, né? Você já respondeu Porque só continua Aí a menina diz assim Oi Luísa, tudo bem? Aí ela diz bem Acho que ele deve ter um dois anos Aí tá com a Leandra Aí a menininha de novo Perguntou de novo, né? Tudo bem, Luísa? Ela diz tudo bem Daqui a pouco Quando a menina diz tudo bem, Luísa Ela diz não Sabe? A paciência da gente Às vezes fica assim, né? Aí depois Quando ele morreu Eu diria quando eu mostrei pra ela Aí daí a pouco A menina não bora, sabe? Bom dia, Luísa Bom dia, Luísinha Como vai? Ai, gente Tem gente que gosta A gente pega o bar, né, gente? E logo cedo, né, Pisa? Ih, pimentão Né? Olha que coisa mais linda Eita, Jorge Tá estragado Os dois? Não, esse aqui, meu filho Esse aqui tá bom Pois é A coisa moiada Porque você sentiu? Eu tenho que secar Ela vai secar, né? É Você pega uma faca lá pra mim? É, é sensível Porque eu já corto ele Então é muito sensível, né, Pisa? É, é muito sensível Essa parte aqui E eles devem ter colocado hoje no saco, né? Já faz assim Que aí passa um pelo outro Exato Quatro pacotes por dez, gente Bora lá Aí você vai se dando Eu vi lá e não dava uma olhada É, porque já tava, né? Já tava mais, né? Não Já tirou a parte? Essa parte, né? Já pare de pôr a carimoíra aí A carimoíra aí É, né não? Aí, aqui É pimenta, né? É A pimenta eu não vou tirar não, viu? Malcriada Você só comprou uma pimenta, Jorge? Então eu não vou tirar do saco Eu vou deixar elas aqui Aí amanhã A gente já faz Porque essa parte aí Esses legumes aqui, gente De pimentão E a pimenta Elas estragam rapidinho Muito delicadas, né? Não entendi Não, tá bom Se tem nada não Vem uma estragada Oh, meu Deus Sempre vêm boas, né? Agora eu vou dizer uma coisa aqui Vocês fingem que não tão vendo O cara das verduras Cagou no ninho, viu? Sempre vêm boas, né? Sujou tudo os ovos Eu prefiro cobrar mais solta É, Jorge? Sempre vêm boas Sempre vêm que eu tava mostrando, gente Pra vocês Elogiando, né? Elogiando Olha a safadeza Olha a safadeza Né? E foi na banca Deixa eu chegar lá Boca de quê? Boca de novo É mentira, gente Ele lá sabe o que é O nome do Ferranti O nome do Ferranti, não O biso, ele vai comprar Põe e fala como que é Fulana falou que ponta que tinha Tá Que safadeza, hein? Ó, sempre vêm tão bons Mais um, né? Aí metade da minha conta Pois é Aqui é Beterraba, né? A beterraba A gente vai fazer tudo de uma vez Certo? Mas elas tão boinhas, Jorge Tão bem durinhas Vou deixar elas no saquinho, né? Pra gente fazer elas de uma vez Aí ele comprou também Duas Hoje ele trouxe, gente Na semana ele deixou Duas cabeças de couve-flor, né? Duas cabeças de couve-flor Que isso aqui, quando eu faço Todos querem É eu, Voninha e Jorge, né? Né, Voninha? Sim Que comem, graças a Deus E o repolho também Quanto, repolho? Cinco E essas bichinhas Dezesseis Por caramba Já faz tempo que é muito, viu? Uma vez É, Jorge? Uma vez Uma vez Uma vez É só A gente Sim Mas Aí, ó Vem aqui o repolhinho Eu vou enrolar Embrolhar ele É O que tinha Hoje a gente Fez, né? Isso aqui, gente O repolho Eu 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 sou assim, sabe, gente? Eu gosto de comprar Sempre as verduras Que Vai quase De uma feira Pra outra Durou mais, né? Porque na situação Que a gente Tá Vocês acham Que a gente Pode estar destruindo Coisa? Não, mesmo Não pode, né, gente? Não tem Contra na feira Dezesse Daquele, não, tá? Dezesse Tomate Tá Comprou Um tomate Melozinho Foi? Não, mas Não tem Importância Não, Jorge Tá bonitinho Aí, ó Vai guardar Sabe O que eu vou Ele dá Sabe Também Mas Eles Que aquele Tomate É salada, né? É Aquilo É Sabe Sabe O que eu vou Fazer, meu povo? Os dois Que coisou Que estragou Eu vou picar ele Lavar Picar ele bem pequenininho Pôr numa vasilhinha Bem miudinha E pôr pra congelar Quando a gente quiser Só arrasta assim, ó Com a faca Eles Saiam os pedacinhos É melhor do que Deixar ele aqui dentro Vai estragar o restante E ele acabar de estragar, né? Porque na situação Na situação que tá, né? Aqui, gente É aquele pezão de escarola Onde a gente fez bolinho Hoje, né? E a gente faz salada Todo dia Hoje, só Eu só não pedi pro Jorge Trazer Alfaça americana Mas A gente vai cortar Essa salada Com o repolho E o pepino E a cebola Nossa, muito bom Leva nele Muito bom E faz Aqui um Um molho de coentro Um balai de coentro E aqui Quanto é? Dois quilos? Dois quilos De batata doce Dois quilos por cinco Ela tá fininha, mas Dois por cinco? Não, mas não tem problema, não É nos Nos menores frascos Que estão No meu perfume E tá que acaba repousando aqui, ó Com o olho todo remelado, gente Continua, né, Bisa? Ai, gente do céu Olha A gente comprou um coco Pra que será esse coco? Será que é cocada? Não Outra coisa Eu não vou dizer Mas Se você assistir o próximo Haverá sinais, né, Bisa? Haverá sinais Eu não digo nada Mas haverá sinais No próximo vídeo Né, olha Eu digo não Não, senhor Diga Dá um nesse coco na peste É segredo Agora bora sim, gente Mostrar as coisas Que a gente comprou Não é que a laranjona Bebeu, mas essa é a verdinha Boa, verdinha Olha o seu acertinho Você tinha mandado a gente Comprar lá no jazedo Foi? Se eu quiser chupar coisa Azedo Eu chupar os limão Da geladeira Mas menino Laranja e pera Não tem mais não, Jorge Não é pera É pera, filha Você não quer pera Cintura Não, pera Pega a pera É pera Ai, ai, ai Laranja é bebê, né, Bisa? Laranjinha é bebê Laranjas pequenas, gente Mas é assim mesmo Oxe Não, Jorge É bobagem Você quer dizer Pequena ou grande Se É o que eu dizendo Se eu puder que meu dinheiro Descesse É a pessoa reclamar De barriga cheia Mas não é isso não, gente Maçã argentina É que Não, não maçã argentina Também, Ivoninha Eu chuparia Laranja Bahia Tá tendo? No mercado também tem É, então Tem, Ivoninha E vocês não me disseram nada Goiaba A fruta do momento Tá meio feinha, né, Cê? Mas fazer o que, né? Não é só a robo nica, gente Que a gente gosta, não Abacaxi Com coro e tudo Ó, esse tá mais joadinho Não tem mais joadinho É Tem um Aqui já tá estragado, ó Depois a gente vai É Que tem mais um grau de bom, né? Pois é Teve um que foi comprado aqui Ano passado, né? E tava todinho Mas menino Não aproveitou nada Esse aqui tá bom, Ivoneide É o que você achou que não tava, tá, Jorge Sabe? Esse tá bom Aí comprou um mamão Deixa eu ver o bichinho aqui Aí Vou retalhar ele É ver os baiananos Mas agora são baianinos Isso é formosa, né? É É o formosa Famosa Formosa É o formosa Meu pai plantava esse mamão Esse pesadão chegava Caiu pra ele O meu carro assim Seu pai plantava? Jorge Sabe quem é o pai da mentira? Não tô mentindo Na beira do rio assim Na beira do rio? Jorge Que pai Que sítio Que rio Que mamão Tenha vergonha em sua casa, Jorge Deixa de mentira, Jorge Ele até pescou Não tem vindo na câmara Nem nudo Nem na rua Nem em qualquer lugar Que você nunca tem sítio Ô, gente Até pescou, hein, Jorge Sabe por que ele faz isso, gente? Eu sei É porque eu digo Ai, quando eu era pequena Lá em papai Contou suas histórias Os mamães eram tirados Pra botar pros corpos É o que? Tá doada banana Amassada? Tem duas amassadinhas Mas a gente come, né? Essa é banana maçã, gente Eu não gosto muito de maçã Mas a banana maçã eu gosto Olha Eu já disse a vocês Que banana de qualquer qualidade Eu gosto Eita coisa Olha Benção, beleza É benção É benção É benção Obrigada, senhor Que o senhor Multiplique as doenças De quem tá assistindo Glória a Deus Esse vídeo agora E aqui eu vou terminar meu vídeo Porque eu vou botar outra blusa E outra vental E vou dar início A outro vídeo Claro, depois que eu carregar Meu celular Porque ele tá Ele hoje Eu carrego um pouquinho Gravo Carrego um pouquinho Gravo agora Eu vou deixar ele carregar Pra mim fazer um outro vídeo Porque o meu marido Bote aí Ele quer muito Isso que eu vou fazer Então Eu vou fazer Não pra agradar ele não, né? Imagina Não é pra agradar ele não, minha? Com certeza Ai o bolo molho É porque eu vou já de gás Se eu fizer bolo molho É porque já de gás Eu também posso comer do bolo, né? Um beijo, gente Fica com Deus Até o próximo Não percam, hein?